...equilibrada, mas podia ter mais um punch. Falte mesmo, cozinha um pouco com medo. Nemo não tem punch, né? Grande moral, gente. A Grupo planeja mudanças no Fantástico e estuda novos apresentadores, incluindo o Tiago Oliveira, que atualmente tá lá no É de Casa. Ele é uma opção pra três cenários com Poliana Prita, Maria Bretão ou Maju Continho. A Maria Bretão também tá no É de Casa, né, parceira do Tiago Oliveira. A emissora ainda não confirmou oficialmente era VIP. Eu acho o Tiago muito carismático, mas eu não sei se ele é o nome certo pro Fantástico. Eu acho que um nome legal pro Fantástico, um nome de um homem, né, seria o Márcio Bonfim, que faz o Jornal Nacional de vez em quando. Eu não sei de onde é que ele é, assim, de afiliada. Quem souber, comente aqui embaixo que eu até agradeço. Mas eu acho que o Márcio Bonfim seria um ótimo nome, sabe, gente, ali pro Fantástico. Eu não sei porque que não botaram ainda. Eu acho que ele, junto com a Maju ali, seria icônico, né? Dois apresentadores pretos apresentando o Fantástico. Nunca teve, né? Nunca teve. Acho que nunca teve nem sequer um apresentador preto apresentando o Fantástico, assim, fixo. Acho que talvez o Tiago seja o primeiro, né? A Maju a gente já teve. Teve a Glória Maria também, maravilhosa, né? Mas a gente nunca teve, assim, um homem assim. Claro que já deve ter apresentado, provavelmente, não tenho certeza, mas de forma esporádica, talvez. Mas não de forma fixa. Eu acho que seria, talvez, nem esporádico, né? Eu não lembro nem de ninguém assim. Não sei nem se o Márcio Bonfim já não fez o Fantástico. Será que já não fez? Enfim. Negócio meu de vocês, gente. Quem vocês colocariam, né? Se vocês pudessem mexer. Me conte aqui. Tem bebidas aí que a gente come muito em vários lugares do mundo. Hambúrguer, fogo quente. O cheesecake é a mesma coisa.